Legal. Enfim, uma sigla, uma terminologia que ganha força global, acho que assim eu posso dizer. É impressionante a quantidade de oportunidades, já seguindo a nomenclatura, o ESG, que eu vejo aqui no Oriente Médio, e daqui eu tenho muito mais contato com a Europa também. Mas o ESG é muito amplo e apesar de ele estar muito em voga, muito comentado no momento, ele ainda não é bem regulamentado. Então a gente pode dar tiro para todos os lados, a gente tem um leque muito grande ainda dentro do ESG. No E, fazendo parte do Environment, somente na área ambiental, a gente tem aí uma infinidade de abordagens. Empresas atuando muito fortemente com... O Roche trouxe esse tema aí no primeiro dia do evento. Com o mercado de carbono, que hoje o aquecimento global é o assunto quente do momento. Mas outras empresas que não têm isso bem materializado ou que não têm tanto impacto, não conseguem atuar tão fortemente dentro da emissão de gases, procuram outras temáticas. Biodiversidade, efeitos sobre a água, impactos sobre a água. Eu sempre gostei, sempre atuei com a parte de resíduos, primeiro como profissional, tentando me valorizar, me posicionar dentro das empresas a qual eu atuei, dos projetos a qual eu participei. Sempre busquei um crescimento profissional. Acho que todas as pessoas que eu estou vendo os nomes aparecerem aqui no chat também querem isso. Não só fazer um bom trabalho ambiental dentro das companhias, mas também fazerem as suas entregas e terem o seu crescimento. Todo trabalho é uma via de mão dupla. E atuar com resíduos, ele permite ao profissional de meio ambiente sair de dentro daquela salinha que os gestores muitas vezes não conhecem, deixar de ser um profissional do que SMS, do SSMA, e passar a ser um profissional que suporta a produtividade, a competitividade, que suporta a rentabilidade da companhia.